Oi, chozeiros! Rodada NBA começando! Já tem uma pessoa que quer falar oi pra vocês. Mostra ela aqui, por favor. Tá aqui a pessoa. Hello! Oi, Rodada NBA! Seus chatos! Ficou falando do meu nariz e de como eu tô sem vôlego. Tô aqui sofrendo, Carolina! Há mais de mês sofrendo. E as pessoas... Vocês não sabiam que vocês... É, agora vocês sabem. Pode me pedir desculpas. Dá até apoio aqui agora pra gestante. Pode ser que eu durma. Cara, eu sofri, cara, fazendo os programas pra vocês. Quero dizer isso aqui, tá? Só pra vocês, tá? Girl power, girl power. Cara, até dancei, Carolina. Não podia nem dançar. Beleza, já vou começar falando de Super Bowl? Porque eu não sei analisar Super Bowl. No sentido... Eu entendo do jogo, eu entendo as regras, mas eu não consigo, não sei, fazer uma análise melhor. Mas o que eu posso fazer de uma análise é da porra do show de quem? Do Justin! Que foi uma merda! Foi uma merda de show. Quem que a gente podia colocar lá? A gente fez uma lista de pessoas mais capacitadas pra isso. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Até Taylor Swift, coitada. Taylor Swift dava. Dava. O U2 dava. E o U2 dava pra ser uma coisa melhorzinha. Não dá, meu filho. Não dá pra você fazer o que você fez. Tipo, melhora. E aquilo... Rihanna, Nicki Minaj. Imagina a Rihanna e a Nicki Minaj. Ia implodir aquele estádio. Ia implodir. Ia implodir. Não dá, Justin, pra você fazer um troço daquele. A gente espera um ano pra ver o show. É um negócio absurdo. Eles são uma puta organização. Eles montam e desmontam o palco em 20 minutos. Farrell! 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 Não é possível! Justin, sério. No mínimo, ele tinha que ver os outros Super Bowls. Ele tinha que pegar o Bruno Mars e falar assim, mano, eu preciso fazer melhor que isso. Pelo menos igual. Alguma coisa assim. Não dá. Não dá pra fazer o Pupurri de 2000 que você fez. Quando você fez 50 músicas do ano 2000. Não dá pra fazer, Carol. Mano, a gente projetou colocar todos os boy bands dos anos 90. Ia fazer um show melhor. A galera ia curtir. Porque quando era a hora que ele subiu, lá na porra, lá com a galera, que o moleque nem sabia que a galera pulando nem sabia o que tava acontecendo. O moleque tirou selfie. Totalmente errado, gente. Totalmente errado. Fiquei chateada mesmo. Porque o jogo foi bom. Foi legal. Carol estava lá no evento com o Bruno. Foi da hora. Porque eu não sou mais capaz de fazer essas coisas. E foi legal, né? Tipo, foi foda. Né, Giselo? O Bruno deve estar morrendo, né? Porque ele tava torcendo, né? Pro Eagles. Só dá uma olhada nas histórias do show. Você vai entender a situação do Bruno. Ai, o Bruno tava... Tem um aqui muito bom que ele tava felizão, né? Do fã bom. O fã bom foi maravilhoso. É, gente. É isso. Então, acabou agora a NFL. Voltamos para o maior. Agora, porque lá nos Estados Unidos, a NFL é o maior esporte americano. Depois vem o basquete. Então, agora nós somos o maior. Porque acabou a porra da NFL. Somos o maior... Esporte americano. Exceto a NFL. É isso. É isso que a gente é. Então, vamos começar falando que nessa quinta-feira fecha o mercado da NBA. Então, amigo, até quinta-feira tô achando que vai rolar trade até dizer chega. Né, Cleveland? Se não falar de Cleveland, falaremos mais tarde. Porque você viu o que aconteceu com o Cleveland? Perdendo de 30. Ai, eu vi. Nossa, a senhora foi feia. Bom, o Monroe do Suns assinou um contrato com o Boston por 5 milhões. Um ano de contrato. E o Noah, que a gente não tá falando do Noah, que deu uma treta muito louca com o técnico faz tempo. Mas o que falaram agora essa semana é que ele vai ser trocado. Até quinta-feira ele vai ser trocado. Não quer ficar no Knicks. É de comum acordo entre o Knicks e ele. Porque ele brigou com o técnico. E ele vai ser... Vai ter uma trade aí. Eu não sei pra onde ele vai. Pra onde é que ele vai? Cavaliers? Não se sá. Não se sá. E eu tô puta com o Miami Heat. Tô puta. Porque perdeu três jogos seguidos. Tá em sétimo lugar. Podia estar onde? Em terceiro. Na frente do Cleveland. Perdendo pro Cleveland. Carolina, tô irritada. Tô irritada. Porque poderia estar em um lugar bem melhor. Essas coisas, gente. O povo perde a oportunidade, entendeu? Tem jogo que não pode perder. Ah, essa rodada teve muito game winning, Carol. Você vai gostar. New York Knicks e Bucks. Bucks ganhou de 92 a 90 com o Yanis Atentocupo fazendo chover. Não só ele. Ele fez 29 pontos e 11 rebotes. Mas quem voltou depois de um ano de lesão e tava extremamente emocionada em quadra foi Jabari Parker, que jogou muito bem. Em 12 pontos, segurou a bola. Porque o jogo foi pau a pau. Tava tudo empatadinho. Mas aí o Yanis Atentocupo pegou a bolinha, né? E falou assim, agora sacomego. E ele fez uma bandeja de game winning. Uma coisa assim absurda. Que o Kanter e o Porzingão estavam em cima dele. Assim, ele fez... Tá aí. Vocês vão ver a sexta. Maravilhosa. Foda, Yanis Atentocupo. Yanis. O que eu tô falando? Yanis. E ele torceu o pé ontem contra o Brooklyn Nets. Saiu de quadra. Foi feio. Mas parece que tá tudo bem. Acho que ele vai ficar uns dias aí de molho. Mas vai tá tudo bem. Com o Yanis Atentocupo. Esperamos, né? Utah e San Antonio Spurs. Cara, Utah tá jogando pra caralho. O jogo ganhou as últimas cinco. Esse jogo que tava sem o Donovan Mitchell, que tá jogando muita bola. Mas quem, quem pegou a bolinha também e falou, tchau, comigo, foi o Rookie Rubio. Rookie Rubio com 34 pontos também. Teve o Rudy Gobert com 11 pontos e 10 rebotes. E o nosso Raulzinho com 12 pontos. Jogou muito bem. Entrou bem. Tava bem fisicamente. Jogou pra caralho. Mas o Rick foi muito foda. No primeiro tempo, ele simplesmente fez um monte de sexto. No segundo, ele distribuiu assistência à torta direito. Fez o time jogar. Tavam precisando disso. Porque sem o Donovan, quando você tira uma peça importante, né? Do seu, como é que chama? Plantel? Plantel. Plantel é bonito. Eu gosto de plantel. Plantel, você sente a falta e você tem outras peças ali para complementar. Quinta vitória seguida do Utah Jazz. Parabéns. E ganhou de um San Antonio Spurs, né? Que não é todo dia. 120 a 111. Houston e Cleveland Cavaliers. Eu poderia não falar desse jogo em respeito ao LeBron James. Porque ele pediu, ele pediu pra os jogos não serem mais televisionados. E eu podia não falar do jogo. A gente podia esquecer esse jogo, né? Tipo, falar, tá bom. Aconteceu. Mas assim, não posso, né? Em respeito ao Houston, a gente não pode. 120 a 88. Foi um rolo compressor, assim, ó. Eu não sei o que falar. Tipo, não sei. Chris Paul jogou muito. 22 pontos e 11 assistências. Ele foi o nome do jogo. Tipo, mas também estava jogando solto, né? Não tinha defesa. Cleveland tá em dificuldades. James Harden, 16 pontos. E Ryan Anderson, 21 pontos. Sendo que mais seis... Esses três e mais três jogadores fizeram acima de 10 pontos do Houston. Então, tipo, não teve defesa, né, gente? Eu não sei o que tá acontecendo. O Cavaliers tá meio que perdido, né? A gente achava que era uma maré baixa. Às vezes eles podiam se reestruturar. Mas tá rolando muita treta. O Kevin Love tá fora. Não sei o que tá acontecendo. A cara deles não tá boa no banco. Parece que o técnico não vai cair. Ele deve ter um pacto com o Cleveland. Porque não é possível, gente. Eu tô meio estressa. Com o Cleveland ou com o demônio? É, eu falei com o Cleveland ou com o demônio? Eu tenho isso. Porque não é possível. Então, perder... Não dá pra perder com aquele time, gente. Eu fico... Eu fico... Eu fico triste. Tá um caos, né, Cleveland? Não sabemos. O que vocês acham que pode acontecer? Como resolver esse problema chamado Cleveland Cavaliers? Deixa aí nos comentários. O que você faria se você fosse o técnico ou dirigente de Cleveland? Quem que você trocaria? Quem que você chamaria? Enfim, deixa aqui. Porque a gente é bom saber a opinião dos outros, né? Eu não sei. Não sei. Tá tenso. Falei o placar? Falei, né? 120, 88. Lakers e Oklahoma. Caramba, o Lakers jogou muito. 108 a 104. Brook Lopes. 20 pontos. Foi o cara do jogo junto com o Ingram também, né? O Július Randall, 19 pontos. E o Brandon Ingram com 16 pontos. Seis jogadores também acima de 10 pontos. Eu não sei. Tá complicado. O Russell Mesterbrook ainda fez 36 pontos. Mas, assim, eu não sei o que acontece. Às vezes, a sensação que eu tenho é que o banco do Oklahoma é meio curto, assim. Então, tipo, se eles não estão com uma intensidade grande durante o jogo, ou se você tá dando alguma merda, eles não têm como substituir. Então, quando sai o Russell, o Paul George, o Carmelo Antti, eles sofrem, assim. Se é um dia meio ruim, eles sofrem. E o Lakers, né, com a molecada lá voando. Tá foda. E ainda terminou o jogo, o Carmelo Antti tomou um toco do Ingram, que foi, tipo, foi tenso. Mas, parabéns. O Lakers fez o dever de casa, né? Tá ainda lá em último, não é? Da conferência, um dos últimos. Mas foi uma vitória importante de um time que vai pros playoffs. Pode ir lá em Boston. Caralho, o Boston ganhou. Também de game winning. Game winner. Vamos falar game winner também. 97 a 96 ao Horford. Maravilhoso! Meteu uma bola foda. Foda, 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 foda. A jogada não era pra ele, era pro Brown. Mas, ele já tinha feito umas cestas dessas durante a temporada, então não é uma coisa que ele não sabe fazer. Nesse jogo, ele meteu 22 pontos e 10 rebotes. Jason Tatum com 17 pontos e o Jalen Brown com 16 pontos. E eles ainda até zoaram, né? Porque Boston é a cidade também do Patriots. E aí, a piada era assim, ah, você terminou o jogo agora rápido pra você poder ver o final da coisa, né? Como é que chama aquilo? Super Bowl. Aí, ele falou, é, não sou grana. Aí, poderia ser um presságio de vitórias de Boston, já que Boston ganhou. E aí, o Patriots ia ganhar, mas não aconteceu, né? Porque o Patriots perdeu, infelizmente. Acontece, né? Boston, mas pode ficar feliz que o time de basquete da cidade deles ganhou. Fim do rodado da NBA. Gabriela, você está grávida? Ah, não, estou comendo uma melancia, Carolina. Juro por Deus, se alguém vier, ver o começo do vídeo e ainda perguntar pra mim esse negócio aqui, não é possível. Ixi, será que a gente vai ter uma basqueteirinha? Deus me livre, não quero, vai jogar tênis. Se for menino, menina vai jogar tênis. Não vai jogar nada, não vai fazer esporte. Não suporta o esporte mais. Vai fazer o quê? Tocar piano, tocar saxofone, fazer circo, o que mais? Baleia é esporte, não quero também. Dança também não quero, quer que se foda. Qualquer coisa que a pessoa tem que pegar a mochila, colocar, não sei o quê, eu vou ter que ficar lavando aquelas por... Não vou... Desculpa, gente, está tudo bem, tá bom? Se inscreva no canal, ela está ótima. Está ótima. Está bom, está linda e vamos. Não pode, porque o YouTube ainda tira essa merda, entendeu? Porque o YouTube ainda te fode. Não, pode mostrar, não tem problema. Ele vai falar, não é problema... Obrigada, gente, pelo seu like. E quarta tem mais. E pelo seu amor. E é nóis. E semana que vem tem novidade. Nossa, o Deus. Puta merda.